Vamos rezar juntos o ofício de Nossa Senhora. Uma antiga tradição diz que Nossa Senhora se joelha no céu quando alguém aqui na terra reza o ofício de Nossa Senhora. Vamos então, juntos, com muita devoção e muito amor, rezar o ofício de Nossa Senhora. Deus o salve, Virgem, filha de Deus, Pai. Deus o salve, Virgem, mãe de Deus, filho. Deus o salve, Virgem, esposa do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem, sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meu, Dizem e anunciai Os grandes louvores todes a Virgem mãe de Deus, Virgem, Virgem comer выбrem Livrai-me do inimigo, com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, sem fim, amém Deus o salve, Virgem, Senhora do Mundo Rainha dos céus e das Virgens, Virgem, Estrela da Manhã Deus o salve, cheia de graça divina, formosa ilusão Dai pra essa Senhora, em favor do mundo Pois os reconhece como defensora Deus os nomeou, desde a eternidade Para a mãe do verbo, com a qual criou Terra, mar e céus, e vos escolheu Quando Adão pecou, por esposa de Deus Deus a escolheu, e já muito antes Em seu tabernáculo, morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os favores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que há nenhum pecador, desamparais, nem desprezais Ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que convai o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus o salve mesa Para Deus ou nada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Forxes virgem santa Nuvem triditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos anjos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas suas obras Com elas ornou Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponte Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por pelo merecimento De vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-lhe do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus nos salve Deus o salve trono Do grão Salomão Arca do Conceito Verde de leão, iris do céu para a sarça da visão Fargo de sanção, florescentivara A qual escolheu para ser mãe sua E de vós nasceu o Filho de Deus Assim vos livrou da culpa original De nenhum pecado há em vós sinal Vós que habitais lá nas alturas Vem de vosso trono sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os favores Deus, oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade Alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa e maculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que convai o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho e ao Vô também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem da trindade e tempo A alegria dos anjos Dá por ex exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Porto de delentes Palma de paciência Sois a terra bendita E sacerdotal Sois a castidade Círculo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós, Senhora Entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Todos os papores Deus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponte, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Cidade De provas Nas cidades De Davi Com armas Bem fortalecidas Sua caridade Sempre abrazada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Oh mulher Tão forte É um só Deus E o Deus Que ambas Aventagens O sumo Davi Do curador De Raquel Nasceu Como salvador Maria do Toda é formosa, minha companheira Nela não há mácula, na culpa primeira Ouve, Mãe de Deus, minha oração Tome em vosso peito os favores meus Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória, sede ao Pai Ao Filho, ao amor também Que é um só Deus Deus em pessoas três Agora e sempre E sempre em amém Deus o salve relógio Cantando atrasado Serviu de sinal Ao verbo encarnado Para que o homem suba Aço nas alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Respondece a virgem Dando ao sol comiça Sois lírio formoso Que tiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantares Com vosso poder Os cegos errados Vós alumbiares Fizeste nascer Sol tão fecundo E como um homem Vens cobriste no mundo Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Deus, oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás Ponte Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento Por merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Jesus Cristo Nosso Senhor Que convai o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Amém Roga em Deus Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve virgem, mãe imaculada Rainha de clemência, estrelas coroada Vós acima dos anjos, sois purificada E Deus na mão direita, está de ouro ornada Por vós mãe de graça, merecemos ver Adeus nas alturas, com todo prazer Pois sois esperança dos pobres errantes Que segura o porto aos navegantes Estrela do mar e saúde certa Malva que estás para o céu aberta Olho derramado, virgem vosso nome E os servos vossos, vamos ser amados Ouve mãe de Deus, minha oração Torta em vós o peito, os amores meus Oração Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponte, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançar-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que adoro e venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai, o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia Essas orações Para que em nossa guia Vais de vós adiante E na agonia Vós nos animéis Ó doce Maria Amém Suplicantes vos rogamos Senhor Deus Que concedais a vossos servos Lograr perpétua saúde No corpo e na alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presença e tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Obrigada a você Que rezou conosco O afíncio de Nossa Senhora Deus abençoe O afíncio de Nossa Senhora O afíncio de Nossa Senhora O afíncio de Nossa Senhora Amém Amém